Minha nossa! Pentacampeão Rivaldo espera que a torcida do Santa Cruz incentive o Retro. Antes de continuarmos, eu quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o like no vídeo se você é torcedor fiel do Santa Cruz. Lenda do futebol brasileiro, o pentacampeão mundial Rivaldo compareceu na partida entre Retro e Pacajus, neste último domingo, pela segunda fase da Série D. Antes da bola rolar, o ex-jogador conversou com Laércio Guerra, presidente da Fênix, e Gustavo Jordão, diretor de futebol. Revelado nas categorias de base do Santa Cruz, Rivaldo pediu o apoio da torcida tricolor para que a Fênix de Camaragibe conquiste o acesso para a Série C e a Cobra Coral consiga a calendário nacional em 2024. Com o mais querido eliminado de forma precoce na primeira fase da Série D, o Santa Cruz depende do acesso do Retro à Série C para participar da Série D em 2024. Em caso de fracasso da equipe azulina, o tricolor terá apenas o campeonato pernambucano e a seletiva da Copa do Nordeste na próxima temporada. É importante o Retro subir para a Série C. Isso vai ajudar o Santa Cruz para poder ter calendário no ano que vem e poder disputar o pernambucano e disputar a Série D. Caso o Retro não entre vai ser difícil para o Santa Cruz. Então, espero que a torcida tricolor possa ajudar o Retro no próximo jogo contra o Maranhão, tentar vir ao campo. O primeiro jogo é fora, depois é em casa. Então, tenho certeza que a torcida do Santa Cruz vai ajudar o Retro nessa classificação, nessa subida para a Série C, destacou Rivaldo. O presidente sempre falou com ele por telefone. A importância é grande, é uma fase importante. Agora, tenho mais duas eliminatórias para poder se classificar para a Série C. Então, esse jogo foi fundamental, essa vitória foi importante para o Retro, iniciou. Eu fiz muito pelo futebol brasileiro, tudo que eu joguei pela seleção brasileira, nos clubes que eu passei. Então, por ser pernambucano, é claro que o povo de Pernambuco tem orgulho do Rivaldo, eu fico feliz com isso. Claro que hoje dei uma pressãozinha no Fernandinho, ele perdeu o pênalti, mas depois ele fez o gol da vitória. Acho que o grupo do Retro está de parabéns não só pela vitória, mas pelo campeonato que vem fazendo, completou. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou da notícia? Deixe um comentário com a sua opinião porque ela é importante para nós. Inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.